Olá pessoas, tudo bom com vocês? Como é que tá do lado daí? Hoje temos uma vítima. Nossa próxima vítima! Tudo bom? É, vai ser essa lixeira aqui. Ela é a lixeira aqui do nosso ateliê na garagem. Ela é muito útil, porque ela é muito grande, ela tem um tamanho ótimo, porém ela está com essa cara, Brasil. Não dava, né? A gente precisava customizar. Então vou mostrar pra vocês, não sei exatamente como, porque a gente ainda não pensou. Estamos gravando essa introdução antes de pensar exatamente o que a gente vai fazer. Mas nós vamos pegar essa lata de lixo aqui e transformar ela numa coisa bonita. E eu acho que vai ser uma dica muito legal pra vocês aproveitarem pra transformar outras coisas também. Porque nós vamos fazer uma técnica que dá pra você transformar, pintar plástico, entendeu? Então tu pode fazer o que? Vazinhos de planta? Outras coisas que você queira transformar de plástico, você vai poder aproveitar essas dicas aqui também. Mas antes da gente ir pro tutorial, eu queria dar um recado muito importante pra você que gosta do meu conteúdo aqui no canal. Agora temos conteúdos duas vezes. Tá saindo vídeos meus também lá no canal Mobilizados. Pra quem não conhece, é um canal muito legal que fala tudo sobre decoração. Pra quem quer saber mais sobre decoração, dicas pra montar o ambiente, dicas pra como usar móveis ou como customizar móveis. Enfim, tudo no universo de decoração tem lá no canal Mobilizados. E tem vários outros criadores incríveis também fazendo vídeos por lá. A Carla Amadori tá fazendo também, que eu sei que vocês adoram. Vocês sempre comentam dela aqui. Então eu e vários outros criadores estamos lá no canal Mobilizados, soltando vários vídeos legais pra vocês. Eu vou deixar aqui no card alguns dos vídeos meus que já saíram por lá. E também na descrição, o link do canal, pra vocês poderem se inscrever, porque ainda vão sair outros vídeos muito legais meus por lá. Eu já dei dicas de como customizar móvel. Vou botar a foto aqui pra vocês. Eu peguei um móvel super clássico, branquinho, e transformei ele num estilo borro, que nem tá aparecendo aqui na foto pra vocês. Então tem várias dicas muito legais, porque vocês não vão se arrepender. E não deixa de se inscrever lá, porque o conteúdo tá muito, muito, muito legal. E eu vou avisar vocês, vou avisando na comunidade aqui do YouTube, sempre que sair vídeo meu novo por lá também. Fechou? E agora vamos para essa nossa lixeira, não é mesmo? Vamos transformá-la, vamos ver o que fazer com ela. Ok? Porque essa cara, Brasil, aqui, ó, não tá dando não. Vamos botar a mão na massa. Vamos botar a mão na massa! Bora! Partiu! Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora pro tutorial! Então, Brasil, era desse jeito aí que tava a cara da nossa lixeira no dia a dia. Tava difícil de conviver com ela no nosso espaço de trabalho. Ainda mais com esse saco de lixo assim, virado pra fora, sabe? Eu queria muito dar uma solução pra esse saco não precisar ficar com essa boca virada pra fora desse jeito. E, enfim, transformar ela todinha em um objeto mais bonito que pudesse fazer parte da nossa decoração por aqui. Então, eu fiquei ali dando uma olhada pra ela, pra ver o que que me inspirava a fazer e por onde começar. Decidi começar lixando. Passar uma lixa é sempre bom em qualquer coisa que a gente vai reformar, principalmente quando a superfície é muito lisa. É sempre legal dar uma lixadinha pra ajudar a tinta a aderir melhor, saca? Então, foi por aí que eu comecei. Dei uma lixadinha geral nela. Feito isso, eu limpei bem com pano úmido e álcool pra remover qualquer resquício de pó ou sujeira. E nessa hora, eu juro, eu ainda não fazia a menor ideia do que que eu ia fazer com ela por aqui. Eu tava com a mente bem branca mesmo. E aí, eu olhei e vi que de um lado, ela tava com essas pontinhas assim, tá vendo? Retinhas. E do outro lado, ela tava com uma ponta. Eu acho que essa parte foi comida por algum cachorro alguma vez na vida, sei lá. Eu não sei de onde essa lixeira veio. Mas achei melhor tirar essa ponta com uma serrinha, pelo menos pra ficarem todos os lados iguais. E resolvi aplicar a famosa batida de pedra. Pra quem não sabe o que que é isso, é tipo uma pasta que se passa embaixo do carro, aonde bate pedra, saca? Por isso que o nome dela é batida de pedra. E esse produto serve pra criar uma camada de aderência muito forte, antes de qualquer pintura. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando como pintar móveis sem ter que lixar usando esse produto aí. Vou deixar aqui no card. Ela dá muito certo em móveis de madeira, aplicando antes da tinta. E, cara, o bagulho não descasca nem a pau, porque cria uma camada de aderência realmente muito forte. E é legal também, porque é um produto bem barato. Uma lata dessa custa só, tipo, 22 reais e dá pra fazer vários projetos diferentes. Então resolvi, por que não, testar ela no plástico também. Porque eu já tinha visto em alguns vídeos aqui no YouTube pessoas usando, né, a batida de pedra pra fazer a tinta grudar melhor no plástico. Então fui lá e me arrisquei. Apliquei uma camada na lixeira todinha e depois fiz o mesmo processo na tampa. Primeiro lixei, limpei e apliquei a batida de pedra também. Duas camadas, tanto na lixeira quanto na tampa. E aí deixei secar bem por 12 horas. Aí é bom sempre a gente testar, não é mesmo? Fui lá dar umas arranhadas, coloquei minhas unhas de fora e arranhei bem pra ver se descascava ou não. E até que aderiu bem legal no plástico. Então fica a dica. Mas, para garantir ainda mais, eu resolvi aplicar uma camada de primer e spray. E essa etapa é opcional. Eu só apliquei mesmo, porque eu queria garantir. Vai que essa pintura fica legal? Falei, não, vamos passar uma camada de primer pra que aderisse melhor ainda. Mas tu pode pular essa parte. Bom, gente, eu acho que agora a gente já conseguiu criar uma camada de aderência bem boa. Tipo, passando a unha, não tá descascando nadinha. Então, acho que já dá pra gente começar a brincar de pintura. Como eu falei, não sabemos exatamente o que vamos fazer ainda, mas eu quero fazer uma coisa artística que traga um pouco mais os tons que a gente quer trabalhar aqui no ateliê. Que são tons mais apagadinhos, assim. Tipo, com cobre, dourado, areia, talvez marrom, não sei. Mas eu separei alguns restos de tinta, se liga. Então eu separei aqui alguns tons, que tem um dourado, um cobre, um algodão, que é quase branco, mas esse tem bem pouco na lata. E um malu, que é esse begezinho. E também este café, que eu tenho usado no projeto do Hall e ainda sobrou. Então eu vou pegar todos esses restos de tinta e vamos ver o que acontece. Mas a ideia é talvez fazer uma pintura meio desgastada, de repente com algum detalhe na tampa. Não sabemos ainda, mas vamos criar. Então a primeira coisa que eu acho que eu vou fazer é passar uma camada inteira desse dourado aqui, ó. Porque depois pra eu desgastar e ficar o dourado embaixo, eu acho que vai ficar bom. Então vamos, não sabemos onde é. Para onde vamos, mas vamos. Aperta o cinto, bota aquela figurinha do cachorrinho. Só vamos. Então eu apliquei uma primeira camada de dourado. E na real, eu apliquei essa camada mais porque era a cor que eu tinha mais produto na lata. Era a lata mais cheia. Então eu falei, bom, preciso de uma cor como base, vai ser qualquer cor, vai ser essa daí. E deixei secar por meia hora. Aí eu peguei esse outro resto de tubo cobre. E cara, essa tinta já taquei há muito tempo. Ela já tava até meio vencida, mas eu pensei, tudo bem. Se ficar meio manchado, não tem problema. Pode ser que fique um efeito legal. Então saí tacando cobre aí pra ver no que que dava. E acabei cagando um pouco, sem querer deixar escorrer. Então catei um pincel e fui dando uma amenizada aí nesses escorridos. E na tampa, eu resolvi colocar algumas tiras de fita adesiva pra criar uns raios, sei lá, e a tinta não pegar nessas partes. Enfim, testei pra ver no que que dava. Pintei de cobre aí por cima essa parte. E saí fazendo manchas aleatórias. Faixas, meio do jeito que tava vindo na inspiração na hora. Pintando com as outras cores, de restos de sprays que eu tinha por aqui. E quando eu fui tirar a fita, não deu muito certo, tá vendo? Porque arrancou tudo. E eu acho que é porque eu não tinha deixado secar, tipo, bem mesmo. Pra você poder passar fita assim, teria que deixar secar uns dois dias. Então não deu certo, arrancou ali a minha faixa de tinta, mas não tem problema. Porque a gente já vai dar um jeito nisso. Seguir pintando e confiando no processo. Aliás, confiar no processo é sempre a parte mais importante pra gente ter coragem de terminar qualquer projeto. Enfim, fui aproveitando aí todos os restos de sprays que eu tinha. Ainda sem saber nada sobre o resultado final. Eu tava só experimentando mesmo e me permitindo criar, sabe? Depois, eu peguei uma tinta acrílica branca. E comecei a aproveitar os desenhos que tinham se formado ali entre as faixas de tinta. Então, com um pincel quadradinho, eu fui pintando algumas linhas entre as cores. E aí, disso, me veio a ideia de pegar uma caneta branca, caneta posca, e criar alguns desenhos. Então, eu fui soltando a criatividade aos poucos e fazendo linhas e bolinhas. E depois, na outra faixa, eu resolvi desenhar tipo um craquelado aí com linhas aleatórias. E fiz também algumas plantinhas. É um desenho bem simples, mas que deu um efeito muito legal. E aí, eu coloquei a tampa em cima da lixeira. E continuei nesse flow de fazer as plantas, respeitando a faixa de cor que tava encaixando bem certinho aí na faixa da tampa. Demarquei também a linha branca aí pra continuar o desenho que aconteceu na tampa. E foi um processo bem livre. Eu deixei algumas folhinhas preenchidas, outras vazadas. E enfim, fui alternando entre criar a faixa de desenho na tampa e encaixando ela de novo. em cima da lixeira pra poder criar a próxima faixa, vendo como é que encaixava, sabe? Foi um processo criativo muito solto. Eu fui inventando na hora e coloquei uma playlist bem gostosa aí. Foi ouvindo músicas e fazendo esse desenho. E aí, a Paola também veio me ajudar, o que é ótimo, porque a gente fala pelos cotovelos, o tempo passa bem rápido enquanto a gente faz arte. Fiz mais algumas bolinhas pra deixar uma textura, tipo uma conexão entre as faixas, sei lá, me veio a inspiração de fazer essas bolinhas aí. E foi assim que ficou o resultado final desse processo criativo muito doido. E eu adorei a estampa que formou. Bom, e nesse caso, eu gostei muito da pintura, então queria protegê-la bem, porque eu amei o resultado. Então resolvi aplicar uma camada de verniz spray. Podia ser cola branca também, ou algo pra criar uma película de proteção pra essa pintura. E por fim, só faltava dar um jeito de o saco de lixo não ficar pra fora, né? Lembra que eu comentei no início do vídeo? Então, pra dar um jeito nisso, eu catei um bambolê. E resolvi diminuir ele, diminuir o tamanho dele, até ficar o tamanho perfeito do encaixe ali da boca da minha lixeira, sacou? Então eu peguei esse aro, então eu adaptei. E depois peguei esse aro do tamanho perfeito e usei ele pra prender o saco de lixo pra dentro, desse jeito aí que eu tô mostrando. E deu muito boa, fiquei orgulhosa. Temos a nossa lixeira totalmente repaginada, olha só. Temos a nossa lixeira totalmente repaginada, olha só. Gente, eu amei, amei esse processo criativo, amei o resultado final. Quando a gente começou, a gente ia fazer uma outra coisa, eu queria fazer uma pintura industrial. Mas aí fui me soltando, fui deixando esse processo bem solto. O que foi muito legal, porque a gente tinha um tempo exato pra poder executar, a gente queria fazer tudo numa tarde só. Então eu não queria esperar muito as camadas de tinta secarem, que era o processo que eu ia fazer antes. E aí, de repente, eu comecei a pegar a caneta e o pincel e meio que deixar a coisa fluir sem pensar muito. E isso foi um processo muito legal, foi um processo criativo muito solto, sabe? Então, tipo, sei lá, eu pegava a caneta e ela ia pra lá. Eu falava, hum, isso pode virar alguma coisa. E aí ia pra lá e fui continuando. E também outra coisa que foi muito legal nessa experimentação é que a gente colocou uma playlist e a gente deixou a música inspirando a gente pra ver que desenho que ia fazer. Então, tipo, tinha uma hora que tava, sei lá, uma música que falava sobre constelação e céu e não sei o que. E começou a sair aquele desenho meio constelação, que é tipo esses aqui, tá vendo? E esse aqui da tampa. Enfim, foi um processo bem solto, bem gostoso mesmo. Eu não esperava que fosse dar nesse resultado. Eu só sabia as cores que eu ia usar, mas eu não sabia pra onde ia. E gostei muito. Me conta aí o que vocês acharam, se vocês curtiram esse processo. Não deixa de ir lá e se inscrever no canal Mobilizados também. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque estão saindo vários outros vídeos. Oi, John! Vem aqui, vamos falar pro pessoal do canal Mobilizados? Gente, se inscreve no canal Mobilizados! Estão saindo vários vídeos meus e de outros criadores muito legais por lá também. Então, todo o universo de decoração, como usar móveis, como transformar móveis. Muitas coisas legais nesse universo pra você decorar a sua casa. Estão saindo por lá. Então, o link tá aqui na descrição. E me deixa aqui nos comentários o próximo desafio. Qual é o próximo do flop ao top? O que vocês querem ver eu fazer por aqui? Tá bom? Já beijam a galera, cara! Tchau, gente! Se inscreve no canal, ativa as notificações, clica no sininho. Isso! E a gente se vê na semana que vem! Tchau! 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 Tchau!